De moral, o Fábio Carilli, hein? Cumprimenta um, mais outro, um monte de torcedores por perto. É que o Corinthians anda voando. Tem mais uma decisão pela frente. É uma decisão, sim, no meio do campeonato. Pra quem quer pensar em coisas grandes dentro do campeonato, todo jogo é uma decisão, né? E é pra lá que nós vamos. O Corinthians se prepara pra decisão mais difícil no Brasileirão até agora. O time que não perde há 94 dias, que é líder do campeonato, vai enfrentar o Grêmio. Que vem ali, logo atrás da tabela. E que em casa jogou quatro vezes na competição e venceu todos. Jogar pressionado vai ser a primeira vez mesmo no ano. Assim, de estádio totalmente lotado, torcida empurrando. Os clássicos que fizemos, a maioria foi em casa. Os outros foi lá no Morumbi, sendo que só um estava cheio, o outro nem tanto. Vai ser uma prova mental, o futebol se ganha com a cabeça, com inteligência. Vai ser o encontro do melhor mandante contra o melhor visitante do Brasileiro. É, mesmo quando sai de casa, o desempenho do Corinthians impressiona. Foram quatro jogos com três vitórias e apenas um empate no campeonato. É um time equilibrado e que foi montado com ingrediente raro no futebol brasileiro. Paciência. Torcedor, você sabe. Jogador vacila e... No Corinthians, sempre foi a mesma coisa. Às vezes a torcida pega um pouco no pé mesmo. Um desses que não tem muita paciência, corneto mesmo. Mas de um tempo pra cá, essa história tem mudado. Quer um exemplo? Tem três. Um deles, o Jadson. Ele chegou em 2014, foi mal. Até parou no banco de reservas com o Mano Menezes. Mas foi Tite assumir o time que a vida dele mudou. Foi o cara na conquista do Brasileirão de 2015. Foi vendido pra China. E voltou agora, em 2017, pra ser a referência no time. Sempre acreditei no meu potencial e sabia que tava esperando uma chance de dar a volta por cima. Rodriguinho é outro exemplo. Chegou ao clube em outubro de 2013, vindo do América Mineiro e não tinha jeito de se firmar. Tanto que foi emprestado pro Grêmio, depois prossebirados árabes. Mas voltou. E com Tite, no Brasileirão de 2015, foi campeão. Era reserva, é verdade. Mas entrava e dava conta do recado. Nesse ano, ele tem sido ainda mais decisivo pro Corinthians. Chegou a seleção brasileira e virou o xodó da torcida. Romero é o terceiro exemplo. O atacante paraguaio chegou sem badalação em 2014. Mas, aos poucos, conquistou a torcida com uma característica que é indispensável pros corintianos. Raça. Isso foi fundamental. Pra ele se firmar entre os titulares, três anos depois da chegada. E pra ele se tornar o maior artilheiro da arena corintiana. Acho que a torcida tá começando a entender que é natural ter essa oscilação. Tem que ter esse tempo pro jogador entender qual que é a filosofia do clube. Como que as coisas acontecem, né? E isso é importante pro atleta, né? Com o Jadson, Rodriguinho e Romero, o Corinthians entra em campo amanhã. Além deles, Cássio no gol. Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana na defesa. No meio tem ainda Paulo Roberto e Maicon. E na frente, Jô. Um time que, num jogo, coloca vários feitos à prova. A liderança no brasileiro. A invencibilidade de 22 partidos. E essa nova e produtiva paciência da Fiel. E aí E aí Tchau, tchau.